Por falta de fundamentação, sexta turma do Superior Tribunal de Justiça invalida a quebra de sigilos telefônico, fiscal e bancário. Os ministros da sexta turma do STJ reconheceram a ausência de fundamentação idônea e tornaram sem efeito decisões judiciais que autorizaram a quebra dos sigilos telefônico, fiscal e bancário, de três investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Ribeirão Preto, em São Paulo. Por unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso ordinário dos investigados e também mandou desentranhar da ação penal as provas que tinham sido afetadas pela nulidade das quebras de sigilo. A interceptação telefônica e as outras medidas investigativas foram autorizadas pelo juízo de primeiro grau a pedido da Polícia Federal e com concordância do Ministério Público e confirmadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou preenchidos todos os requisitos legais para os pedidos de quebra de sigilo. No STJ, o relator do caso, ministro Rogério Schiette Cruz, ressaltou que a Constituição impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de serem anuladas. Para Schiette, ao defender os pedidos da polícia, o juízo não explicitou as razões de seu convencimento quanto à necessidade das medidas cautelares. O ministro destacou o fato de os documentos não trazerem qualquer indicação do contexto fático da investigação e nem o nome dos investigados.